Fui à praia do Xanga, na beira Xilanga, Xilanga O mar estava tomando, e o peixe amarelo E o fim da venga, não era peixe, não era Rainha, não já, rainha, dançando a Xilanga, Xilanga No meio do mar, não era peixe, não era Rainha, dançando a Xilanga, Xilanga Eu fui à praia do Xanga, na beira Xilanga, Xilanga O mar estava tomando, e o peixe amarelo E o fim da venga, não era peixe, não era Rainha, dançando a Xilanga Não era peixe, não era Rainha, dançando a Xilanga O mar estava tomando, e o mar Legenda por Sônia Ruberti